O Fé, da Menina Rocha, DJ W Eu vi a nossa foto em cima da estante e vi você partir Só eu sei do meu sofrimento antes de dormir Lembrando dos amigos que hoje não tá mais aqui Mas aqui eu saí Cada um olha no humor rápido e um parei pra refletir E perguntei pra Deus por que a vida é assim Infelizmente um dia tudo passa, tudo tem um fim Tem um fim Na terra o que tu planta você cole Neguinho teu caminho tu escolhes Pense muito bem pra não se arrepender Muitas das vezes eu não tenho volta Na guerra você mata ou você morre Por que tu foi pegar naquela clota? Só de imaginar que não vou mais devir Ainda falei pra tu não se envolver Não Ainda falei pra tu não se envolver Não Oh meu Deus Me ajuda Eu tento te tirar do pensamento mas não dá pra evitar Na minha mente vem tanto momento choro só de lembrar Saudade dos amigos que se foi que nunca mais vai voltar E eu tô E eu tô Tô cheio de ódio eu jura favela de luto Toque de recolher mandaram fechar tudo Já tá fazendo falta pra comunidade Não dá pra acreditar que isso foi de verdade Eu sei que você era aquele menor puro No coração guardei nossas histórias junto Ficava pelo beco suando até tarde Depois de soltar pipa no alto da laje tua mãe Dizia Ficava Preocupada Filho Cuidado por onde tu anda Amizade verdadeira hoje tá em falta Me arrepia Nós sente na alma Pureza só tem nas crianças Fé em Deus e tamo junto pra qualquer parada Fé fé É foda tá ligado Só que eu já perdi um amigo que tava na vida do crime pra se identificar Infelizmente Essa é minha realidade É a realidade de muitos que moram na favela E Eu só queria que as pessoas parassem de julgar outra Sem se colocar no lugar do próximo tá ligado Que Deus ilumine todas as favelas do Brasil E os que se foram Descanse em paz tá ligado E os que se foram Descanse em paz E os que se foram Descanse em paz